MÚSICA O Mecânico Online continua no evento que a Mercedes-Benz preparou para falar das novidades que você vai encontrar na próxima edição da FENATRAN. E quando a gente fala de mecânico online tem que falar de oficina e a oficina está aqui dessa vez com a Jacqueline. Jacqueline, duas novidades de vocês muito boas quando o assunto é mecânica. É verdade. Nós antecipamos algumas novidades aí para vocês. Nós estamos lançando a oficina de alta performance, o OAP, e também a oficina dedicada, que nada mais é do que uma modalidade dentro dos nossos serviços dedicados Mercedes-Benz. O que nós queremos? Aprimorar os processos de oficina, no sentido de fazermos, nós fizemos uma apresentação dos cinco principais processos de oficina, que vai desde o agendamento, a recepção, o diagnóstico, o reparo em si e a entrega técnica do veículo. Mostrando para a rede de concessionários, já tivemos de largada nesse lançamento cerca de 50% dos concessionários, uma série de indicadores de performance, de produtividade, de satisfação do cliente, que a gente já está colhendo bons frutos. Então é bom para o cliente, porque ele tem muito mais previsibilidade em relação a fazer o agendamento no concessionário, de já ter a vaga liberada, o mecânico liberado, o ferramental, o equipamento de ponta para poder fazer a reparação do veículo dele, e assim, por consequência, ter a entrega dentro do prazo, e também para o concessionário, que ele tem muito mais previsibilidade, consequentemente, ele consegue ter um controle da agenda dele melhor e consegue encaixar outros atendimentos de passantes ou de serviços que se façam necessários. E o outro ponto é o serviço dedicado, a oficina dedicada. Alguns clientes querem toda essa excelência de atendimento nas instalações deles. Então a gente entende isso como uma tendência e a gente tem dado, sob medida, de uma forma personalizada para os nossos clientes, essa assessoria em parceria com a rede de concessionários, de identificar quais são as necessidades deles e fazer, então, a apresentação de se eles precisam de algumas horas do concessionário dentro da oficina dele, ou se ele gostaria de cuidar do negócio dele e o concessionário em parceria com a fábrica cuidar de toda a oficina do cliente. Com isso ele vai ter muito mais disponibilidade dos veículos, ele vai ter um menor custo de reparação, vai ter manutenções mais creditivas, vai ter muito menos socorros, enfim, acho que é isso. Exatamente, você vai ter muito mais recursos, você vê que o fator principal hoje do pessoal do caminhão, que ele realmente procura é a disponibilidade do caminhão. Esse serviço de vocês permite o agendamento, todo um processo que fica mais fácil de controlar para o caminhoneiro, para o motorista, para o empresário também, para a gestão de modo geral da frota. É isso mesmo, o agendamento ele propicia muito mais previsibilidade para o concessionário, na preparação do ambiente, a recepção fica muito mais integrada com a oficina, para que ela esteja pronta, para que na hora que o veículo chegue, que o cliente chegue, a reparação seja muito mais assertiva, e entregue dentro do prazo combinado. E por sua vez, para aqueles clientes que não conseguiram fazer o agendamento, chegando no concessionário, obviamente que ele também vai ser atendido, e o concessionário vai conseguir encaixar nessas lacunas de horários livres que ele venha ter, por conta do processo de agendamento, que vai estar muito mais apurado. E você vai acompanhando uma sequência de matérias com as novidades que a ABC dos Bens vai apresentar na próxima edição da FENATRAN. E agora é hora de falar, literalmente, de Mecânico Online, Mecânico Online Conectada. Érico, explica melhor para a gente essas novidades de vocês da Mercedes. Exatamente, vem a calhar, né? Combina mesmo. Hoje, em primeira mão, a gente está lançando para nossos colegas da imprensa, uma prévia da FENATRAN, a nossa grande novidade, que nós chamamos de telediagnose, que possibilita que nós verifiquemos o que está acontecendo com o veículo à distância, em termos de falhas que ele está reportando, qual o status técnico do veículo. De forma que nós possamos atuar junto ao gestor de frota e junto à nossa rede de concessionários, para fazer com que a intervenção seja feita de forma mais eficaz e eficiente possível. Então, esse é o nosso grande lançamento hoje aí para vocês. Essa tecnologia já vai combinar com uma tecnologia que vocês já oferecem hoje para o monitoramento completo do caminhão. Exatamente, essa é uma evolução que a gente tem da nossa ferramenta Fleetboard, que já é amplamente utilizada e conhecida no mercado brasileiro. E agora a gente está trazendo mais essa inovação, mais essa novidade para os nossos clientes. Hoje o nosso cliente já é capaz de saber o status técnico de manutenção preventiva do caminhão e também a performance do caminhão, localização, mapa, trânsito, um monte de coisa a gente já oferece para ele. E agora a gente está entrando um pouquinho no campo da manutenção corretiva, onde se houver a necessidade de uma intercorrência, a gente faz isso da forma mais eficaz e eficiente possível. Eu achei muito legal essa apresentação de vocês, literalmente mecânico online, como você bem brincou. 3.280 falhas monitoradas que vocês podem verificar. Mas aí é uma pergunta que surgiu, que a gente nem jogou na coletiva, deixou para agora. Um aspecto de um recall. Vocês teriam como fazer esse aviso também para o consumidor, para o cliente? O aviso de recall a gente já faz naturalmente através das mídias também. E a nossa comunicação, o nosso vínculo com os clientes de Fleetboard também é possível que a gente possa mandar uma mensagem para eles e também através da nossa central de relacionamento com o cliente, que é parte integrante também da sistemática de telediagnose. Havendo uma necessidade, tecnicamente e comercialmente é possível fazer sim. Nosso internauta acompanha a Fórmula 1 e vê a Mercedes lá reinando. E aí eu até diria que lá já tem a telediagnose e vou mais além. Eles conseguem resolver os problemas de forma remota. Já existe algum trabalho desenvolvido em relação a isso, para não só fazer a diagnóstica, como por exemplo, fazer a atualização diretamente, remotamente? Hoje nós demos o primeiro passo, esse é o caminho, exatamente esse é o futuro que a gente está trabalhando. O nosso primeiro passo, os módulos eletrônicos relativos à telemetria, aos módulos do Fleetboard, a gente já consegue fazer a atualização remota. Então todas as intervenções que eu tenho que fazer no módulo de telemetria, eu já faço à distância. Por isso que os nossos clientes, a partir da Fenatran, que quiserem comprar a funcionalidade telediagnose, eu consigo já à distância, atualizar o caminhão deles e fazer com que seja possível que essa funcionalidade seja ativada. Então isso já é uma realidade hoje e a gente ainda também tem um caminho a percorrer para chegar em uma plenitude de intervenção à distância. Perfeito, Hélio. Eu observei também a questão da apresentação de vocês, da gestão da manutenção, o trabalho que vocês têm em todo o rastreamento, telemetria e rastreamento do caminhão, com informações de potência, torque, rotação e também avaliação da condução e até mesmo o peso bruto, tonelada, que o caminhão está transportando. Exatamente. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa ferramenta. A gente consegue dar o peso bruto total combinado do veículo que está em movimento dos nossos clientes de Fleetboard. Isso porque nós temos toda a tecnologia integrada com o caminhão. Então a gente consegue utilizar de artifícios dentro da arquitetura eletrônica para que a gente consiga tirar conclusões como, por exemplo, o peso bruto total combinado. Esse é um grande diferencial que ajuda tanto os nossos clientes na gestão de frota, quanto nós, para fazer uma, eventualmente, uma intervenção através da telediagnose, para saber que o caminhão está carregado, como que a gente tem que agir, que é uma forma diferente de quando o caminhão está apenas no seu cavalo, vamos dizer assim. Vocês ficam na central de vocês acompanhando todo o caminhão. A gente não visualiza isso, o cliente, de modo geral, ele não visualiza, mas vou observar aqui que na central de vocês, vocês têm um monitoramento dos caminhões até sinalizados por cores. Exatamente. Uma forma muito simples, pictórica, para que poucas pessoas consigam analisar uma grande quantidade de caminhões e lá a gente vê se o caminhão muda de cor, se ele está em uma condição verde, ele está funcionando bem, se ele está em amarelo, tem uma falha que precisa ser remediada o mais rápido possível, mas não iminentemente. E tem uma falha vermelha que a gente precisa resolver só de forma mais breve possível. A gente deixa dentro da nossa central de relacionamento porque nós temos a expertise técnica, então a gente consegue analisar o modo de falha e propor a solução para o cliente, de forma já customizada, de forma já mais adequada e de fácil entendimento. Então é isso, se você quer saber mais, vá lá na FENATRAN, que a Mercedes-Benz com certeza vai apresentar todas essas novidades, mas por enquanto tem um vídeo aí final, mostrando na prática como foi o recurso, como é o recurso dessa tecnologia, para você entender um pouco mais. Boa tarde, senhor Douglas, aqui é o Marcelo, eu sou da central de relacionamento da Mercedes-Benz. O motivo do meu contato com o senhor é que nós identificamos através do sistema Fleetboard uma falha no sistema de combustível do caminhão.